Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem você fala é o Fabio Sorata. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um deck aí de fichas, tá? Extremamente agro, onde a gente usa como comandante Geninfei. Kitfei não tem nada, tá? É uma elfa linda, é uma carta linda, perfeita, pra deck de fichas, tá? Bom, basicamente, esse deck aqui é um deck agressivo, onde você cria muita ficha, ganha ali agressivando o seu oponente. Porém, tem sim algumas mecânicas do deck ali que vai fazer você ganhar sem vencer, mas não é o foco, tá? Mais pra frente eu falo dessas mecânicas. Antes da gente começar a falar aí do deck em si, tenho dois recadinhos pra você. Primeiro recadinho, se você quer comprar cartas ditas nesse vídeo e outros vídeos aqui do canal, procura as lojas parceiras, tá? Tanto a Margem do Cardshop quanto a White Lotus são lojas parceiras aqui do canal, você consegue comprar cartas a bursas com desconto, tá? Vou deixar o link das duas lojas aqui embaixo, passa lá, eles têm um estoque muito grande e eles sempre colocam ali promoções onde você consegue pegar mais desconto ainda, tá? Dito isso, vamos pro segundo recado. Segundo recado, se você é novo no canal, eu vou pedir que você curte o vídeo agora, porque no final você pode esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito. Tô com a meta de bater mil inscritos até o final de agosto, então me ajuda a bater essa meta aí, não custa nada, é de graça, é só clicar aqui em se inscrever, tá bom? Dito isso, vamos deixar de relação, bora começar a falar do nosso deck. Bom, galera, então vamos aqui pra tela, tá? Nossa Comandante, Jane Faye, vice de Jatimi, tá? Uma carta linda, três manas, três barras, três elfo druida, esplêndida, tá? Fora que ela ainda facilita o fato de conseguir entrar na mesa. Você pode pegar três verdes, ou duas verdes, uma branca, ou duas verdes, uma vermelha, ou uma vermelha, uma verde, uma branca. Top. Vamos pra habilidade dela. A habilidade dela, se você criaria uma ou mais fichas, você pode, em vez daquilo, criar uma ficha de felino ali, 2 barra 2 com ímpeto, ou uma ficha de cão 3 barra 1 com vigilância. Isso é muito forte, isso nos proporciona aí diversos combos, tá? Dentro desse deck, tem um combo ali que faz vocês ganhar, se você não conseguir ganhar na agressividade, tá? A dificuldade desse deck é uma dificuldade 2, porque basicamente você vai criar muita ficha, bombar essas fichas e sair batendo. Pelo fato de ser um deck que abre, muito fácil de se jogar. Composição do deck. 35 terrenos, 24 criaturas, 1 Planeswalker, que é o nosso curininho ali, tá? 21 criaturas, ou 21 mágicas, 8 artefatos e 10 encantamentos. Com essa 35% do deck, eu composto ali por cartas de custo 1, 2 e 3. A maioria das cartas dentro do deck são criaturas e mágicas, instantâneas e feitiços, tá? Porém, os encantamentos ali dentro do deck são chaves, tá? Bom, o que a gente vai fazer no deck? Criar ficha. Tem muita coisa aqui dentro do deck que vai fazer você criar ficha. Tem coisa que vai fazer você criar ficha com mágica instantânea, feitiço. Coloquei uns feitiços aqui embaixo pra vocês já dar uma olhada. Não, mágica instantânea, coloquei bem aqui, ó. Uma mágica instantânea, Machados Humildes. Machados Humildes é incrível pra esse deck, tá? Porque ela tem que convocar uma mágica instantânea ali que você pode pagar o custo dela virando as criaturas. E você vai criar x fichas de soldado, 1 barra 1, convívio com a vida. Isso é muito bom. Se a sua comandante estiver em campo, em vez de você criar aquelas criaturas, 1 barra 1, você vai criar outras criaturas ali. Ou felim ou gato, tá? Eu adoro o dragão. Eu chamo de dragão-aranha, tá? Dragão-aranha, dragão-aranha. Nosso dragão-aranha aqui na tela. Dragão-aranha, 6 manas, 5 barra 6 tem alcance. Toda vez que um oponente conjurar uma mágica ali, tá? Você pode criar uma ficha 1 barra 1 do tipo inseto na cor verde. Isso é muito forte, tá? Passou o turno pro seu oponente lá, ele conjurou qualquer mágica. Obviamente que ele vai conjurar mágica, tá? Você cria fichinha ali de aranha. Então, suponhamos que aí você tá com 3 oponentes na mesa e cada oponente conjurou apenas 1 mágica. Às vezes, elas são 3 fichinhas ali na mesa, tá? Se a comandante estiver na mesa, você pode escolher ali felino ou cão, tá? Tem a rasta aqui, a rasta da teia infinita, 4 manas, 3 barra 5. Também acha ele incrível, tá? Alcance. Toda vez que um oponente conjure uma mágica contânea ou um feitiço, você vai criar uma ficha de aranha ali do 1 barra 2 com alcance. Isso é lindo demais, tá? Outra criatura também que vai fazer mais ficha pra gente é o Torens. Punho dos Anjos. 3 manas na cor ali, verde e branco e mencolô, né? 2 barra 2 e tem treinamento, tá? Toda vez que você conjura uma mágica de criatura, você pode criar uma criatura ali de um ano verde, 1 barra 1, verde e branco, tá? 1 barra 1 com treinamento. Isso é muito forte, tá? Porque visto ali, se você, por exemplo, estiver com ele na mesa, atacar com uma criatura ali, cão, por exemplo, 3 barra 1. Se você atacar junto com ele, ele já vai ficar 3 barra 3. Isso aqui é muito forte, fora que as fichas que você for criar, vai criar também com treinamento. Porventura, se isso não fizer muita diferença pra você, transforma ali em felino ou em cão. Bom, temos algumas outras coisas aqui dentro do deck. A gente também cria ficha ali, não somente de criaturas, tá? A gente cria ficha aqui, por exemplo, ficha de tesouro, tá? Nosso magnata do mercado negro aqui. No início da sua manutenção, você toma 2 pontos de vida pra cada tesouro que você controla, tá? Detalhe que você vira aqui e cria uma ficha de tesouro, então te ajuda a rampar. Ou você pode pegar e transformar essa ficha de tesouro aqui em uma ficha de criatura, tá? A Genifei, ela não... A Genifei. Complicado, a Genifei, ela não te limita ali a criar ficha de criatura somente se você fosse fazer uma ficha de criatura, não. Qualquer tipo de ficha. Ficha de comida, ficha de tesouro, qualquer tipo de ficha. For criar ficha de sangue, qualquer ficha de sangue que você... Ficha de sangue. Nesse caso aqui, você pode criar uma ficha de felino 2, felino besta, tá? 2 barra 2, ou coloca marcador e... Marcador e vigilância, só... Não, só marcador na criatura que você controla. Coloca o marcador ali na criatura que você controla e ela ganha vigilância, no caso, até o final do turno. Tem um monumento aqui também, 3 manas. As mágicas de criatura irão custar 1 a menos, tá? E toda vez que você continuar a mágica de criatura ali, você pode estar criando uma ficha 1 barra 1, na cor branca, tá? Do tipo guerreiro com vigilância. Como eu falei pra vocês, dentro do deck tem várias cartas ali que fazem você criar ficha. Tem feitiço, tem mágica ali com recapitular, tem outras criaturas, tem outros encantamentos, tudo isso aí pra fazer você criar ficha. Realmente esse deck, ele cospe ficha. Se o cara te der um global, você nem vai se importar com isso, porque daqui um pouco você já tá com mais um monte de ficha, tá bom? Esse deck, ele tá incrível, tá, gente? Bom, a gente tem ficha e a gente precisa ter ameaças e buffs pra essas fichas, tá? Ameaça, já vamos começar aqui com o gatão, tá? O tigrão, tigrão prava, da legião de aço. 3 manas, 1 barra 4. Enquanto for soturno, as suas fichas terão mais 1, mais 4. Então se você tiver uma ficha de felino ali, 3 barra 1, se for soturno ela vai ser 4, 4. Eu até comento, né? Você tomar uma pancada de uma ficha 2, 2, uma ficha 1, 1, uma ficha até 3, 3, você vai, pô, legal. Mas quando começa a ficar 4 ali pra cima, aí já começa a ser um problema, tá? E nós não temos só o tigrão aqui da tigrão, a gente não tem só o tigrão no deck que vai bombar as suas criaturas. A gente tem outras coisas dentro do deck ali que vai ali ajudar a bufar as suas fichas, tá? Bom, eu quero falar do instigar, instigar. Eu quero falar do instigar, vou instigar um pouco mais pra frente e do gaiji também um pouco mais pra frente, tá? Vamos falar aqui então das cartas que estão aqui embaixo. Trostane, voz da Celésia, 4 manas, 2 barra 5. Toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha, ele soube o seu controle, você ganha um ponto de vida, você ganha um ponto de vida igual a resistência dela, tá? Detalhe. Muito bom, acho que geral conhece o Trostane, legal. Fora que ela tem mais uma habilidade, você paga 3 ali, uma verde, uma branca e uma colô, vira, cria, você povoa na verdade, você vai povoar. E o que é povoar? Povoar é você pegar uma ficha ali de criatura que você controla e criar uma cópia dela, tá? Logo, a gente já vai pro encantamento aqui do lado, tá? Fileiras crescentes, 4 manas ali, aquele esquema de você poder escolher pagar 2 vezes, ou 2 brancas, ou 1 verde e 1 branca, tá? No início da sua manutenção, você vai povoar. Como eu falei, povoar, você simplesmente pega uma ficha de criatura sua que tá em campo ali e cria uma cópia dela, tá? Bom, reunir a legião, eu acho encantamento razoável, às vezes você pode até querer mudar, tá? 5 manas, no início da sua manutenção, você coloca o marcador em cima ali da legião e cria uma ficha pra cada marcador. Bom, primeiro turno, você desceu, passou, chegou no seu turno, você colocou o marcador e uma ficha. Segundo, 2 marcadores e 2 fichas. Terceiro, 3 marcadores e 3 fichas. Isso aqui vai escalonando, tá? Quanto mais tempo der a hora a partir dele, ficar em campo isso aí, mais ficha você cria, tá? Bom, temos... Eu passei já pra trial, não é pra invadral, cara. Ultimato titânico. Ultimato titânico, aqui na questão de buffs, é muito amando, eu sei, mas as suas criaturas vão ganhar mais 5, mais 5. Iniciativa, vínculo com a vida e atropelar. Isso aqui é um feitiço que literalmente vai... É uma bomba que vai cair na mesa e você vai finalizar ali seus oponentes tudinho, tá? Agora vamos falar do Gandhi, Gandhi, 5 manas. Bom, vamos começar agora a falar do Gaiji. Gaiji honrado alguma coisa, tá? Não sei a tradução certinha. 5 manas, 4 barra 4. Se uma ou mais criatura sua fosse atacar um oponente ou um plan de walk que o oponente controla, a criatura vai ganhar mais 2, mais 0. Legal, tá? Ainda mais quando você começa a criar a ficha ali 3 barra 1, você se atacou com a ficha 3 barra 1, tomar 5 barra 1 não é legal. Geralmente, seu apolite vai optar ali por estar bloqueando a ficha. E por mais que você crie muita ficha ali, isso aqui fica muito, mas muito punk na mesa, tá? Realmente, ainda fora que você tem outros meios de dar buff pra ficha. Isso aqui eu acho esplêndido. Se você for mudar uma coisa no deck, não muda. O Gaiji não tira, tá? Não tira. Deixa ele dentro do deck. Isso aqui é muito agressivo. A nossa outra carta aqui, uma das minhas preferidas dentro desse deck, é a instigar a multidão. 5 manas, essa carta joga muito. Tem um encantamento ali absurdo, tá? Tem refúgio 5, ou seja, quando entra no campo de batalha, você vai olhar 5 cartas no topo, pegar uma, colocar a islada ali, tá? Quando você tiver 10 ou mais criaturas, você vai poder jogar aquela carta sem pagar o custo. Bom, isso aí é razoável. Mas o que é punk nessa carta, é a habilidade dela que, toda vez que você atacar com 1 ou mais criaturas, você vai criar aquela quantidade em fichas. Monstro, monstro. 5 fichas na mesa. Atacou com 5 fichas, cria mais 5, tá? Atacou com 10 fichas, cria mais 10. Atacou com 20 fichas, cria mais 20. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui te faz não ter medo em atacar com as suas fichas, tá? Porque, basicamente, você ataca com as suas fichas. Se você perder, você criou ali a mesma quantidade. Então, isso é um absurdo, tá? Você perdeu, sei lá, 3? Você atacou com 5 e perdeu 3? Então, você vai ficar com 7 na mesa. Isso é um absurdo, tá? Instigar a multidão, pra mim, é um encantamento que tem que estar no deck. Vai mudar alguma coisa no deck? Não muda esse encantamento, tá bom? Bom, não adianta nada você ter ali cartas pra criar fichas, você ter buffs, ter ameaças na mesa. Na verdade, pra você ter isso, na verdade, você precisa ter draw, tá? Me confundi aqui um pouquinho, mas é isso. Pra você ter isso na mesa, você tem que ter draw. E pra draw, a gente tem algumas cartas aqui dentro do deck que vai fazer isso. Obviamente que eu vou falar da fonte de Halo um pouco mais pra frente. Vamos falar aqui desse bichão aqui que eu gostei bastante, tá? Guardião das Fábulas, 5 manas, 4 barracinha. Toda vez que uma criatura sua não humana atacar e causar dano de combate, no caso, né? Toda vez que uma criatura não humana causar dano de combate, você compra uma carta, tá? Isso é muito forte por si só, tá? Ainda mais que você pode, por exemplo, Toren, por exemplo. Toren cria ficha de humano 1 barra 1. Você pode simplesmente estar ali com a Dini e Fé na mesa, pegar um felino, atacar com o felino e comprar uma carta. Então, basicamente, você não precisa se preocupar se vai criar ficha de humano ou não. Se criar ficha de humano, beleza. Mas se a Dini e Fé estiver na mesa, você não vai criar ficha de humano. Então, você não vai se preocupar. Obviamente, você vai usar muito isso aqui pra comprar a carta, tá? Outra cartinha que eu acho legal é o adversário, tá? Adversário, 4 manas, 2 barra 3. Custa 2 amêndios se o seu oponente controlar uma mágica ali, uma permanente de custo. 2 amêndios se o seu oponente controlar uma permanente verde, tá? E tem toque mortífero. Toda vez que o adversário causar dano de combate, você compra uma carta. Obviamente, é uma criatura 2-3 com toque mortífero. E ninguém quer parar um 2-3 com toque mortífero, a não ser se tiver iniciativa, tá? Quando ele estiver na mesa, você vai estar comprando carta. Outra carta que eu acho muito legal é o Ídolo, tá? Carta nova também aí. Se não me engano, veio junto com o Rui de Nova Capena. O Ídolo é incrível. Duas manas ali. Toda vez, você pode, na verdade, virar e comprar uma carta, mas só pode fazer isso se você tiver criado uma ficha nesse turno. Lembrando que não precisa ser ficha de criatura. Pode ser ficha ali, tanto de criatura quanto tesouro, comida, sangue, seja o que for. Criou ficha, vira, compra uma cartinha. Fora que tem mais uma outra habilidade. Paga 8, vira, sacrifica ele e cria uma ficha de Eldrazi em color 10-10, tá? Bem bruto, né? Bom, outros meios de comprar carta. No deck tem outros meios também, tá? Coloquei os principais, como eu tô falando pra vocês. Carmaradagem, 6 manas ali. Você vai ganhar X pontos de vida e comprar X cartas, sendo X o número de criaturas que você controla. Fora que as criaturas irão receber mais um, mais um, até o final do turno. Revelação Xamânica, 5 manas. Você compra uma quantidade de carta igual ao maior poder da criatura ali que você controla, tá? Não, 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 não. Essa aqui eu tô confundindo. Tem outra no deck, que é essa que eu acabei de falar, tá? Revelação Xamânica, 5 manas também. É parecido com essa outra lá. 5 manas, você compra uma carta pra cada criatura que você controla. E nesse caso aqui tem feroz, né? Que se você controlar uma criatura com poder 4 ou maior, você ganha 4 pontos de vida. Isso aí se repete. Se você controlar 2 criaturas, 4 ou maior, ganha 8. 3, ganha 12. E assim vai escalonando, tá? Por fim, a gente tem o mentor dos humildes. 3 manas, 2 barra 2. Toda vez que uma criatura com poder 2 ou inferior entrar em um campo de batalha, você pode pagar e comprar uma carta, tá? Detalhe. A maioria das fichas que você vai criar é um barra 1. Só a DNFA que geralmente vai criar uma ficha ali mais forte, que é 3 barra 1. Então, isso aqui fica suave, tá? Até mesmo com a DNFA você pode simplesmente escolher criar uma fichinha de gato ali que vai entrar no campo de batalha. É mais forte que um barra 1. Você consegue pagar 1 e comprar uma carta, tá? Draw, você tá sossegado e tranquilo. Bom, temos ramps pro deck, pra quem comprar, pra quem tem as cartas pesadas na mão e conseguir descer, sim, os nossos ramps. Então, ramps, tem mais ramps no deck, mas eu vou falar basicamente aqui 4, tá? Ancião da tribo Sakura, 2 manas entrando no campo de batalha, você pode estar sacrificando, pegando o terreno básico, colocando em campo de batalha e virar. Cultivar. Todo mundo conhece cultivar. Muito bom cultivar. 3 manas fetiços. Você pega dois terrenos básicos. Um você coloca em campo virado, o outro na mão. Ah, tá. Essa aqui é um pouquinho legal, tá? Pro deck, ó. Provisionista. Incansável. 3 manas, 3 barra 2. Quase não sai. É o fubá, tentou. Tem aterragem. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha, você pode estar criando ali uma ficha de tesouro ou uma ficha de comida. Você escolhe, tá? Ficha de comida, você paga 2 vira, sacrifica e ganha 3 de vida. Então, bem que você consegue ganhar um pouquinho de vida. Mas você pode simplesmente escolher criar a ficha de bichinho, tá? Simples assim. A última coisa que eu quero falar é o nosso Coringa aqui, tá? O Dory, né? O Dory, anarquista de micobolas. 3 manas. Meu computador ficou doido agora. Aí, pronto. Só foi falar. Dory, né? Dory, anarquista de micobolas. 3 manas. Tem 3 de lealdade. As criaturas que você controla recebem mais 1, mais 0. Isso é muito bom. Muito ok para as nossas fichas. Fichas 3 barra 1. Agora são fichas 3 barra 1. Ou 4 barra 1, né? Cálculo aí. Matemática da Bahia tá difícil, né? Fichas 1 barra 3. Agora são 4 barra 3, tá? Então, basicamente, vai dar um buff. Só que também rampa pra gente, tá? Você pode adicionar ali mais 1 nele. Mais um marcadorzinho. Adicionar uma mana verde. Ou uma mana vermelha. Fora que as criaturas não poderão ser anuladas nesse turno. Ele é uma das cartas que não deixa as suas criaturas serem anuladas, tá? Tem uma outra dentro do deck também que faz isso aí, tá bom? Por fim, ele até serve um pouquinho ali como remoção. Você tira menos 2 dele. Uma criatura-alvo que você controla luta contra uma criatura-alvo que você não controla. Então, ele é meio que um coringa, tá? Ele bufa, ele rampa, ele evita, anula e ele também ajuda a remover, tá? Ele é um ótimo... Na verdade, eu acho que ele é perfeito. De planos walker no nosso deck, ele é perfeito. Tem uma outra também que às vezes vocês podem querer colocar, que é a Vivian, tá? Vivian. Tem a Vivian caçada e tem uma outra Vivian que eu esqueci o nome dela. Que ela basicamente dá um peixe pra suas criaturas. Então, pode ser que seja uma boa pra você que às vezes quer colocar algum outro planos walker no deck, tá? Bom, por fim, nós temos algumas remoções dentro do deck. Não adianta nada você ter um monte de criatura e não poder atacar por ter uma prisão fantasmagórica do outro lado, que não deixa você atacar, ou até um bichão lá que não deixa. Então, temos remoções sim. Primeiro, reivindicação da natureza. Uma mana mágica instantânea, seu artefato, o encantamento. O controlador ganha quatro pontos de vida. Comando verdente. É isso? Comando verdente. Verdejante. Comando verdejante. Duas manas mágica instantânea. Você pode escolher dois. Ou criar... O jogador-alvo criar duas fichas ali de esquilo um barrão viradas. Anular a habilidade de lealdade do planos walker-alvo. Então, se reparar o planos walker, é bem específico, né? Esse lá é um card de um cemitério, ou o jogador-alvo ganhar três pontos de vida. Então, tem aqui um curininha, tá? Fera interior, você destrói a permanente alvo. Três manas, tá? Mas você tá dando três manas? Destrói a permanente alvo e o controlador que é a permanente vai criar uma besta ali. Três barra três. Logo, abaixo da fera interior, nós temos aqui o presente generoso. Mesma coisa. Três manas, só que branco, tá? Você destrói a permanente alvo, só que em vez de besta, o cara cria uma elefante três barra três, né? Bom, temos essa aqui que ela serve, na verdade, como terreno, tá? No outro lado dela, você pode acabar descendo como um terreno virado ali. Mas também serve aqui como uma mágica instantânea, tá? A derrubada de cabira. Duas manas, mágica instantânea, causa ali a criatura, o Apland's Walker, alvo, dando igual ao número de criaturas que você controla. Obviamente, se você faz muita criatura, você vai ter muita criatura e vai matar qualquer coisa, tá? Bom, temos outra remoçãozinha aqui, ó. Troca de berço. Três manas, mágica instantânea, tribal, metamorfo. Metamorfo, isso. Metamorfo, tá? Basicamente, você exila a criatura alvo e o seu controlador ali vai criar uma fichinha incolor de metamorfo 1 barra 1 com morfoloide, tá? É, basicamente, uma remoção de três manas que tira ali, basicamente, qualquer coisa, tá? Bom, temos uma global só no deck. Às vezes você pode querer colocar mais global, mas temos hora de avaliação ali, sete manas dentro do deck. Basicamente, destrói todas as criaturas que não são fichas, tá? Só que tem convocar. Pô, legal, convocar, você pode pagar o custo dela virando criaturas ali que você controla, tá? Vira, sei lá, sete criaturas, sete fichas brancas que você controla e pronto. Destruiu todas as criaturas lá dos seus oponentes, tá? Isso é um absurdo de forte. Bom, condições de vitória. Primeira condição de vitória, agressividade, tá? Batendo sempre, você vai agressivar e vai ganhar na pancada. Essa é a primeira condição de vitória. Demais condições de vitória. Condições de vitória por combo e condições de vitória ali com a fonte de relo, tá? Fonte de relo, a última habilidade, já vamos falar aqui pra você, você pode... Eu acho que até pulei a fonte de relo lá, né? Por isso que eu tenho pulado, mas tudo bem. Vamos falar agora, então. Fonte de relo, uma mana, você vira ali, desvira uma criatura virada que você controla. É isso mesmo, você vai desvirar uma criatura virada que você controla, tá? E vai criar uma fichinha ali de cidadão branco e verde, 1 barra 1. Então ela te ajuda a criar ficha, tá? Duas manas brancas, você vira, vai desvirar duas criaturas que você controla que estão viradas, né? E vai comprar um card. Então ela cria ficha e ela cria bichinho também. Ela cria ficha e dá trau. É isso, ela cria ficha e dá trau, tá? Por fim, você paga 5 ali, vira, vai desvirar 15 criaturas que você controla e você vence o jogo. Esse deck, ele faz muita, mas muita ficha, tá? Então você já sabe, isso aqui vai ser fácil, você simplesmente traca com as fichas ali ou até mesmo usa alguma carta que tenha a convocar, tá? Antes de usar a fonte de relo. Então, sei lá, vou usar aqui essa carta que a gente acabou de falar aqui, ó. Vamos usar a hora da avaliação. Você vira lá 15 fichas, tá? Destrói tudo lá do seu oponente lá. Desce a fonte de relo e alguém vai querer responder, mas em resposta você simplesmente vira ali, tá? Paga o custo, obviamente, desvira, assiste, você controla e vence o jogo. Então, uma condição de vitória, fonte de relo, mas a principal, como eu falei, agressivando, tá? Bom, a outra condição de vitória que nós temos aqui é o combo entre o guardião da meia-noite e a presença de God, tá? As duas aqui, elas fazem comigo. Guardião da meia-noite, ele só vai desvirar quando entrar uma criatura em campo. E a presença de God, a criatura encantada, ele tem que virar, cria uma fichinha de elfo barro. Então, você encanta, o guardião vira ele e cria uma fichinha de elfo. A fichinha caiu em campo, você desvira ele e você faz um loop infinito criando fichas infinitas, tá? Se a de enfeite estiver em campo, você cria fichas infinitas ali de felino com ímpeto e você ganha o jogo naquele turno, mas vai ganhar agressivando. Bom, caso contrário, você ainda tem aqui esse combo ainda com o guardião e a presença, você vai ter o bombardeiro Goblin e vai ter mais duas outras cartas aqui, tá? Com o bombardeiro Goblin, você basicamente sacrifica uma criatura ali, causa um ponto de dano em qualquer alvo. Então, criou a fichinha, sacrificou, causou um ponto de dano ali no jogador-alvo em uma criatura. Obviamente, se você fizer o combo para o fim infinito, você mata os jogadores e ganha a partida, tá? Fora que você pode também tirar, você não precisa combar pra ganhar, tá? Obviamente, você vai precisar combar pra ganhar. Mas o que eu quero falar é o seguinte, você cria muita ficha, bombardeiro Goblin tá em jogo, você basicamente sacrifica qualquer ficha que você tiver ali, ou uma criatura às vezes, uma ou duas, tá? Dependendo da quantidade que você tiver, e tira alguma coisa que tiver monstro ali na mesa, tiver, sei lá, te perturbando na mesa durante a partida. Então, sacrifica uma ficha e uma criatura, causa dano ali em alguma criatura que esteja te incomodando, tá? Bom, por fim, temos aqui o orador incendiário, orador incendiário. Isso mesmo em tremores de impacto. Ambas as duas cartas, né, são diferentes, uma criatura, outra encantamento, mas basicamente as duas fazem a mesma coisa. Toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha, cada oponente perde um de vida. Isso é muito forte, tá? Não é nem perde um de vida, é cada oponente toma um ponto de dano, tá? Então, basicamente, combo ali na mesa, tá com essas duas na mesa, combo com o guardião e a presença de God, você vence, tá? Então, essas são as condições de vitória. Agressivando, fonte de Halo, combo com o guardião da meia-noite, e presença God junto com as outras peças aí, tá? Como se eles fossem um combo de três peças pra você ganhar, tá? Bom, esse é o nosso deck, ficou ali na faixa de R$185,00. Super, eu acho que ele tá muito gostoso de jogar, tá? Ele tá forte também, não tá assim tão fraco, tem combinho. Eu realmente não coloquei tutor, eu não coloquei mais algumas remoções, porque eu achei que o deck tá gostoso de se jogar, tá? Obviamente, você pode colocar mais umas remoções, e se quiser deixar mais forte, aí pode estar colocando alguns tutores, tá? Basicamente, a nossa base aqui é verde, do deck, base verde. Então, você vai conseguir fazer tudo. Vai conseguir fazer ele tutorar terreno, colocar em campo, vai conseguir fazer tudo, e esse é o nosso deck, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, como eu falei pra vocês, se inscrever e compartilhar o vídeo, porque isso me ajuda muito, tá? Dito isso, deixa aqui embaixo qual carta do deck você tiraria, e qual você colocaria no lugar, tá? Bom, pessoal, muito obrigado. Aguardo vocês no próximo vídeo, e fui! Tchau!